Música Recentemente o Parlamento Municipal de Santa Maria homenageou o vereador Adelar Vargas, o Bolinha, colocando o retrato de ex-presidente do vereador aqui na Galeria dos Ex-Presidentes. Galeria é esta que fica aqui no hall de entrada da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Nesse momento vamos conversar com o vereador Adelar Vargas, homenageado recentemente. Vereador, o senhor presidiu a Câmara de Vereadores no ano de 2020, um ano muito desafiador, onde iniciou todo esse processo de pandemia. Como é que foi o sentimento de ter recebido essa homenagem, o senhor que estava nessa homenagem acompanhado da esposa, do filho? Qual foi o sentimento de receber essa homenagem do Parlamento Municipal? Para mim, Matheus, foi muito gratificante, porque encerrar a placa como presidente dessa Casa Legislativa, em 2020 foi um ano que tivemos muitos desafios, foi um ano atípico, mas o que nos ajudou bastante foi os funcionários, os vereadores daquela legislação passada e nós tínhamos um propósito, que era ajudar Santa Maria. Fizemos o que pudemos para que isso acontecesse, mas devido a essa pandemia, tivemos muita cautela, muito equilíbrio, conseguimos fazer algumas atividades muito importantes para a nossa cidade, que eu acho que é importante, e construímos também um legado. Cada presidente dessa Casa Legislativa terá sua foto aí junto, também terá uma história e um trabalho voltado para a cidade de Santa Maria. Das ações que o senhor, enquanto presidente, junto com a mesa diretor e com toda a equipe da Câmara, realizou em 2020, quais ações o senhor destacaria, daria mais importância? Nós fizemos a campanha do Agasalho, também ajudamos a Prefeitura Municipal, nós devolvemos aos cofres do município 5 milhões e 700 mil reais para fazer um trabalho junto ao Covid, para ajudar as pessoas da nossa cidade. Isso a gente construiu com trabalho, com equilíbrio, com a mesa diretora, então a gente fica feliz de ter recebido essa homenagem, com certeza isso é muito importante para todas as pessoas, quando você almeja ser presidente dessa Casa Legislativa. Está certo, vereador? Muito obrigado e parabéns pela homenagem. Obrigado, Matheus, obrigado a todos os funcionários, a todas as pessoas que vieram aqui nos prestigiar, e com certeza isso é muito importante para aquelas pessoas que querem o melhor para a nossa cidade. Conversamos com o vereador Adelar Vargas, conhecido popularmente como Bolinha, que foi recentemente homenageado pela Casa Legislativa, com sua foto colocada na galeria dos ex-presidentes, aqui no hall de entrada da Câmara de Vereadores. Siga acompanhando a nossa programação no canal aberto 18.2 e em nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. E deixa eu ver noibanamento de termos que vieram aqui! Tchau! Tchau.